Em nome de Markson Produções E agora quer me deixar, mas não posso aceitar Quem jamais vai separar o navio e o mar Sem ninguém, por favor, cumprida Sem ninguém, uma ilha só Cariças e declarações de amor De testemunha ao nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby, meu corpo já não sabe o que é pra ser Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa e eu não resisti Eu saí de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, assim é essa Como um dia assim só Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço só segundo Em casa, no trabalho, o meu mundo Gira em torno, só de você Eu estou apaixonada Como um dia assim só Como um dia assim só Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, bem-vindo Fico perdida 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 Obrigado.